Aí fica fácil, caramba. Será que você pode trabalhar comigo? Olha, esse cara é bom, hein? Será que o Nobile pode trabalhar comigo? Esse cara é bom. Só que ele é louco. Esse cara é bom. Já trabalhou, não é só trabalhar. Bem afeiçoado, a beleza é exótica. Eu vou te falar, não só colocaria pra trabalhar junto, como nós trabalhamos. Rapaz. Não, nós trabalhamos. Quando eu retornei pra noturna... Era mais bonito. Ó, se enxerga com um olho só, você imagina com os dois. É, é, é. Se os dois funcionassem, ficou melhor. O Nobile... O Nobile... Chegamos a trabalhar na mesma equipe. Minha boina é maravilhosa. Chegamos a trabalhar na mesma equipe. Por quê? Não tinha equipar todo mundo, era mais antigo. E ele chegou a trabalhar no banco atrás. Chegamos a trabalhar, é teu prazer, de trabalhar na mesma equipe. O Nobile dizem que... O Nobile é o terceiro homem. O Nobile é o polícia, né? Eu pego o da Rota aqui. Tá lá da Força Tática também. Esse aqui é o meu da Rota. Diz que conhece o polícia se o botão tá aberto na boina. Né? É verdade mesmo, é verdade. É verdade. Se você tiver, olha amanhã você tá de serviço, que agora tá todo mundo usando boina, né? Que também é polêmico, né? Misturou tudo, não sabe onde tá. Mas se você olhar, se você tirar sua boina e esse botão tiver abotoado, eu acho melhor você repensar a sua carreira e aprender com alguém. Ó, a minha opinião sobre que tá todo mundo com boina. Eu, é norma, tem que ser cumprida, só que... Fica mais bonito, na verdade, né? Mais elegante. Mas o problema não é a elegância, o problema é o cara que tá dentro da farda. Exato, que tá debaixo da boina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí